Salve galera do canal Forma Forma, eu Renato Cariani estou novamente com meu querido amigo, meu querido aluno de cabeça rapada, Edson Escondido, ele já foi Globetrotters, agora no estádio de cabeça rapada, indivíduo lindo, representava nos palcos, subi lá pelo menos o cabelo bonito, o cabelo bonito vai ser difícil, o importante é chegar com o shape bonito, vamos chegar assim, meu querido amigo Peripilinares aqui como sempre, trazendo conteúdo para vocês, treino de abdominais, tenho certeza que vocês já assistiram muitos treinos de abdominais aqui no YouTube, mas não treino de abdominal que o Edson está fazendo para a preparação dele, vamos aprender, vamos conhecer, quem sabe esse treino de abdominais você pode praticar na tua academia, melhorar o seu condicionamento físico, abdômen tira a barriga fi? Abdômen não tira a barriga, o que diminui a barriga é dieta, é cardio, é o déficit calórico para você perder a gordura, mas o abdominal é importante para que você fortaleça a sua musculatura e quando tiver com percentual de gordura abaixo, você consiga ter um músculo bem aparente, porque ele está hipertrofiado, falou tudo, abdominais não tira a barriga, só que tem um detalhe, músculos abdominais tensos, bem trabalhados, aumentam e muito a resistência física nessa região e reduz a possibilidade de você acumular gordura ali, quando você secar e deixar esse abdômen aparente e ele tiver densidade, mesmo que você dê uma retidinha, mesmo que você dê uma vacilada, o abdômen ainda fica aparente, porque a densidade muscular ali é alta. Com certeza, o gomo hipertrofiado fica muito mais fácil de ficar aparente né? Então vamos para cima de hipertrofiar o gomo. Olha isso, nos juros da mesma forma. Primeiro exercício, e na minha concepção, é o exercício mais completo. Existe um equipamento que se chama eletroneuromiografia, é um equipamento que faz a leitura de quando você está executando um exercício, aonde atinge o nível de ativação máxima daquele exercício. Se eu estiver fazendo bíceps, eu coloco os eletrodos e ele vai dizer qual é a ativação máxima que eu tenho naquele movimento. Segundo a eletroneuromiografia, esse exercício aqui é o mais completo para abdominais. se a ciência diz que ele é o mais completo, quem somos nós para questionar? Então, tente colocar esse exercício no seu treinamento de abdominal. Não é fácil, mas tem dica que eu e o Felipe vamos passar para vocês aí. Perfeito movimento, perfeito. Perfeito. Esse exercício aqui, pessoal, nós chamamos de elevação de pernas. O segredo desse exercício, enquanto o Edson faz, eu e o Felipe vamos comentando isso aqui, é a estabilidade que você dá para o seu tronco. Olha a perfeição do movimento do Edson. Ele não movimenta. A tendência, se você não controlar esse movimento, é você formar essa gangorra aqui. Isso não pode acontecer. Ele deixa o movimento estável certinho. Toda a energia de ativação está aqui. É isso aqui que está levantando as pernas ali, olha. Certinho, parece. Bem feito. Muito bom. Agora sim. Você primeiro. Especialmente para mim, viu? Afasta suas pernas. Senta, senta no calcanhar. Isso. Aí. Agora sim. Tem diferença? Não. Sim. Galera, o importante aqui, ó, é você fazer a contração abdominal. Então, ó, contrai, agora estende o abdômen. Isso. Contrai, estende o abdômen. Detalhe, a respiração do movimento de abdominal, como eu já falei anteriormente, conta muito. Por quê? O abdômen é um músculo que ajuda na expiração. Então, quando você estiver contra o movimento, você solta o ar. Vai. Solta. Tem uma brincadeira até, tem até um meme, né? Tem um vídeo do Fê Franco com o Renan, lá no começo dos vídeos de treino do YouTube, porque eles são um dos fundadores disso aí, que o Fê Franco, brincando, dá uma bronca no Renan. Renan, cadê a porra da respiração? É um meme, mas é uma realidade. Por quê? Porque a respiração no treinamento de abdominal é fundamental. No momento que você solta atentamente o ar, no pico de contração, você chega na contração máxima do movimento. Então, cadê a porra da respiração? É muito importante. Cadê a porra da respiração, Felipe? Toda hora aparece o Arnold fazendo, né? É um exercício clássico, onde o Arnold adorava fazer e faz, e o movimento, ó, a lombar trabalha muito, então tem que tomar cuidado, né, Felipe, pra não se machucar. Tem que fazer um movimento muito bem executado, lembrando que você tem que contrair o abdômen, e não só puxar a carga pra baixo, essa é a diferença. Tem que fritar. O abdominal, você tem que sentir o músculo fritando. Enquanto você não sentir aquela alma fritando ali no treino de abdômen, você não vai ter bons resultados. Eu lembro numa entrevista do Mohamed Jali, uma repórter perguntou pra ele quantos abdominais você faz por dia, e falou, eu não conto, só começa a contar e depois começa a doer. É bem a realidade, né? Nossa Senhora! Tô um negócio aqui dentro querendo sair pra fora da barriga, velho. O terceiro exercício, muito simples, que dá pra você fazer. Encaixa teu lombar aqui, ó, braço pra cima, se pega. Todos os gigantes fáceis são muito pesados que estão ficando. Já queira. A caseira é provavelmente mas g um grupo? arde, esse ardor é legal porque você percebe que o músculo ficou sob tensão por muito tempo quarta exercício nós vamos fazer duas apresentações diferentes desse segundo a eletroneurobiografia não existe muito esse negócio de treino de abdominal supra treino de abdominal infra treino de abdominal oblicos todos os exercícios de abdominais pega todos os músculos abdominais é isso aí alguns com maior grau no supra outros com maior grau no infra mas todos pegam tudo então não tem um exercício específico para oblico específico para supra específico para infra todos os exercícios vão ativar todos os músculos abdominais mas como o Fih falou alguns ativam mais e outros menos uma região então vamos trabalhar esse aqui que trabalha mais os oblicos e também trabalha o supra e o infra tem duas formas de fazer esse exercício se sua academia possui esse aparelho que se chama hiperextensão você pode fazer isso mantém o seu corpo nessa angulação observa a angulação mãos aqui atrás e ó traz a energia pro abdócio vai fazer o plato também o Vertão fez uma pergunta e é interessante para vocês saberem todo exercício unilateral eu preciso contar as repetições? precisa para que você realize as duas repetições do mesmo lado então se você vai fazer um serrote para costas que é aquele que é a remada unilateral com dumbbell ah mas é até a falha tudo bem mas a falha você vai ter que ajustar em bases iguais tem que falhar na mesma quantidade que você falha o outro lado isso vai ficar esquisito né Fih? você não fica diferente né fica com uma simetria muito grande agora mostra lá Fih outra forma que você pode fazer esse exercício galera uma outra forma de fazer o oblíquo também é você fazendo a elevação dos membros inferiores lateralmente ou seja lá ele trabalhou movimentando o tronco e aqui eu vou trabalhar movimentando os membros inferiores então ó puxei estendi você percebe que pega muito bem também os dois exercícios acabam pegando muito bem e como o Renato falou fez para um lado mesmo número de repetições faz com o outro tá fácil aí Edson? rapaz você é doido meu irmão dois aqui vou fazer dois agora do jeito que o Felipe demonstrou para vocês eu vou acrescentar que eu venha tinta de baixo no meu irmão eu vouenos de arraste eu vouenos de arraste eu vou Sara Treino de abdominais finalizado Quatro exercícios que com certeza você tem condições de fazer na sua academia Porque tirando a polia, quase todos são livres Se você não tiver aparelho de hiperextensão, uma prancha declinada funciona da mesma forma Edson, esse é o treinamento de abdominal que você vem fazendo Tem sentido o resultado no treinamento? Muito Bastante Hoje mais ainda, que eu estou aprendendo técnicas com você Isso, toda vez que nós treinamos juntos, isso ajuda muito no rendimento do treino do Edson Claro que todos os dias eu não consigo treinar com o Edson Todos os dias o Felipe não consegue treinar com o Edson Mas toda vez que nós gravamos, ele consegue chegar ao limite dele com muito mais eficácia Eu e o Edson, nós nos falamos com muita frequência Quase que diariamente, às vezes a cada dois, três dias Por quê? O Edson reporta muitas fotos para mim Precisa ir manobrando a estratégia de finalização dele Hoje, na estratégia e no momento que ele está, faltando pouco mais de 30 dias para a competição Não é mais só o treino que importa O treino vai continuar ali meio engessado, focado nas deficiências, com esse mesmo tipo de técnica Agora, muitas vezes a estratégia de alimentação, manobra de água, manobra de sal É quase que a cada quatro, cinco dias, às vezes até semanal Porque depende muito da resposta do físico A resposta do físico através das fotos ou quando nós encontramos, quando nos encontramos pessoalmente É quem vai dizer se há necessidade de mudança ou não Mas falando sobre treino de abdominais Fih, eficaz esse treino? Com certeza, muito eficaz Trabalhamos todas as partes Como o Renato já falou, todos os exercícios trabalham tudo Alguns ênfase no supra, outros no infra, outros no oblico Nós trabalhamos como um todo, tudo Você não vai perder barriga com esse treino de abdominal Mas, dieta, treino e treinamento de abdominal É quem vai garantir uma linha de cintura bonita e abdômen definidos pra você Quem curtiu o vídeo, Edson? Senta o dedo no like, comenta e não esquece de compartilhar também, beleza? Senta o dedo no like, Paul É nóis Tchau, tchau, tchau